Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os investimentos externos diretos no Brasil. Nosso convidado é o professor e economista José Luiz Oreiro, professor da Universidade de Brasília. Ao meu lado, o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos fazer aqui um pouco de raio-x desse estoque de capital estrangeiro que está no Brasil, onde está, como ele se comporta. Porque acho que é importante isso aí. Todos os componentes do estoque de capital estrangeiro aumentaram em todas as comparações. O estoque de investimento direto estrangeiro, propriedade de empresas, ficou atualmente em 669,4 bilhões de dólares. O estoque de investimento estrangeiro em carteira, papéis especulativos, alcançou 596,9 bilhões de dólares. O estoque em outros investimentos estrangeiros, empréstimos, por exemplo, chegaram a 189,4 bilhões. E os derivativos, vindos de fora, montam hoje 3,1 bilhões. Essa distribuição é adequada como nação, se compararmos com outras economias em desenvolvimento? Olha, o que chama atenção nos números brasileiros é que você tem uma participação muito grande de investimento em carteira. Então, na verdade, é um investimento que vem para o Brasil, não para trazer novas tecnologias e nem para aumentar a capacidade produtiva, mas para se aproveitar dos juros que, até recentemente, eram muito altos na economia brasileira. Então, isso não é, certamente, algo que seja condizente com o desenvolvimento da economia brasileira no médio e no longo prazo. O ideal seria que o investimento externo direto fosse constituído majoritariamente, eu digo, mais de 70%, por ativos reais, ou seja, investimentos em plantas, equipamentos e instalações que trouxessem acopladas novas tecnologias. A transferência de tecnologia é, provavelmente, o elemento mais importante no investimento externo direto. Eu diria até o seguinte, vou acertar um pouquinho radical, só interessa para países em desenvolvimento o investimento externo direto, se ele vier acoplado com a transferência de tecnologia. Se não vier acoplado com a transferência de tecnologia, realmente é algo que vai contra os interesses do desenvolvimento do país a médio e longo prazo. Seria a experiência chinesa que absorveu tecnologia. Exatamente isso, a experiência chinesa de absorção de tecnologia. Porque eles não precisam de capital, por exemplo. Quer dizer, a poupança da China supera a sua taxa de investimento. Na verdade, os chineses são exportadores de capital. Olha que paradoxo. Um país que é pobre exporta capital. Eles não querem capital dos outros, eles querem a tecnologia. Então, existem regras muito bem definidas para onde pode ser realizado o investimento externo direto, como pode ser feito, qual vai ser a relação com os chineses, etc. As condicionantes de tecnologia. As condicionantes de tecnologia, etc. Explica melhor, não havendo essa condicionante de tecnologia, primeiro, esse é o exemplo do Brasil, não há essa condicionante e não havendo essa condicionante, o que ocorre com a economia, com esse investimento direto? Na verdade, não havendo condicionante, você fica só com a ampliação do estoque de capital, se tanto. Quer dizer, no Brasil, nos anos 50, por exemplo, 50 e 60, nós tivemos muito investimento externo direto, por exemplo, a indústria automobilística. Com conteúdo especulativo. Algum, com conteúdo especulativo, mas veja bem, esse investimento externo direto não criou uma capacidade tecnológica própria no Brasil. Quer dizer, tecnologia, porque a gente não sabia produzir um automóvel, mas a partir dos anos 50 e 60, o Brasil passou a fabricar automóveis. Mas o fato é que a transferência de tecnologia é a coisa mais importante do investimento externo direto. A gente poderia dizer o seguinte, quando um investimento direto vem e compra uma plataforma industrial já montada com a sua tecnologia tal, pode até aportar alguma coisinha pequena, ele não está trazendo tecnologia. Agora, se ele vem e cria uma empresa nova, um ramo novo e traz tudo de fora com tecnologia nova, aí sim ele está aportando tecnologia. Isso é bom. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem oportunidades muito interessantes para realizar, ou para atrair investimentos externo direto em setores onde nós ainda não temos tecnologia. O caso do Trembala, por exemplo. Nós não temos essa tecnologia. É uma tecnologia que pode ser interessante para um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, no sentido de que facilitaria o transporte de pessoas dentro do território nacional. Então, incentivar que empresas francesas, espanholas, japonesas, coreanas, etc., participem da licitação do Trembala e entrem nesse projeto e aportem capital, certamente é um exemplo de investimento externo direto benéfico para a economia brasileira. Agora, por exemplo, você entrar em setores como supermercado, farmácias e o pior, algumas coisas até como você permitir a compra de universidades particulares por grandes grupos estrangeiros, certamente isso não está nos agregando nenhum tipo de conhecimento tecnológico e, pelo contrário, está apenas aumentando a dependência da nossa economia com respeito a empresas multinacionais. Professor, eu queria apresentar aqui mais um pouco e pedir o seu comentário. O Banco Central tem argumentado que o financiamento do déficit externo por meio de investimentos diretos estrangeiros se dá, ultimamente, de maneira diferente daquela ocorrida no final dos anos 90. Os dados oficiais dizem que o fluxo de investimentos diretos estrangeiros para as privatizações entre 96 e 2000 foi de 29,6 bilhões, correspondeu a um quarto do total líquido deles, 112,6 bilhões. Como é que ocorre exatamente essa diferença anunciada pelo Banco Central? Olha, você teve... os anos 90 foram anos muito conturbados. Primeiro que foi uma década, principalmente de 95 para frente, em função do populismo cambial adotado no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, em que você teve um rombo muito grande nas contas externas. Em 1998, por exemplo, o déficit em conta corrente chegou a quase 5% do PIB. Naquele contexto, isso por um lado. Por outro lado, você tinha uma âncora cambial que, para ser mantida, demandava a manutenção de um nível mínimo de reservas, o que, num contexto em que você tinha um déficit em conta corrente crescente e alto, exigia, portanto, que você atraísse capitais do exterior. Como é que você poderia atrair capitais? Os leilões de privatização foram uma forma e as taxas de juros elevadas durante o período 95, 1999, foram outro componente que permitiram, então, o fechamento das contas externas. Bom, não é mais isso que está ocorrendo no caso brasileiro. Quer dizer, desde 2004 para frente, a economia brasileira apresentou uma taxa de crescimento mais elevada do que apresentava anteriormente. Quer dizer, se na década de 90 o crescimento médio da economia brasileira foi de 2,5%, de 2004 para 2010, o crescimento médio foi de 4%, um pouquinho acima de 4%. Então, houve um aumento do crescimento da economia, um aumento do mercado interno. Tudo isso levou a um aumento do interesse das empresas multinacionais em investir no Brasil até para poder aproveitar o crescimento desse mercado. Então, o Brasil ficou menos dependente de capitais externos. Devo lembrar que até 2007 o Brasil tinha superávit em conta corrente. Então, ele só vai ter déficit a partir de 2007. E mesmo assim, desde 2007 o déficit é baixinho, é 0,5%. Ele cresce, mas ele não passa de 2,5%. Até 3% está razoável. Quer dizer, desde que até 3%. Eu acho 2,5% já um pouquinho alto. Eu preferia que fosse abaixo de 2%. Mas, de qualquer maneira, não é a situação da década de 90, que realmente ali nós estávamos... Chegou a 5, seu Paulo. É, chegou perto de 5. Em 98, chegou perto de 5. Então, a gente precisa de muito menos capitais estados. Imagina, se hoje nós tivéssemos um déficit de 5% do PIB, o nosso PIB atualmente está em torno de 2 trilhões de dólares, você teria um déficit de 100 bilhões em conta corrente. O que não seria coberto pelo investimento externo direto. Você ia precisar atrair capital de outro jeito. Você ia precisar ou aumentar as taxas de juros ou começar a vender as joias na coroa, tipo Petrobras e as que restaram depois da onda de privatizações dos anos 90. Com peso, com grau, com passivo político que se fizesse isso imenso, né? Exatamente. Alguns números, novamente para o senhor comentar. Os investimentos diretos estrangeiros registrados no Brasil, de 1947 até 2008, totalizaram 222,6 bilhões de dólares. Entretanto, apenas as rendas remetidas do Brasil para o exterior, só no período de 1995 a 2008, somaram 292 bilhões. Isso é uma... o senhor imagina isso. Tem que ter um certo cuidado, porque os investimentos são registrados pelo seu valor contábil histórico, né? Então, como, na verdade, imagina, quando a General Motors se instalou pela primeira vez no Brasil, ou, só para não ficar sempre dizendo o que é a General Motors, pode ser a Ford, a Fiat, qualquer outra, né? Quando essas empresas multinacionais se instalaram no Brasil, elas registram no Banco Central um determinado volume de investimento, e está lá o valor contábil, que, eventualmente, o Banco Central pode corrigir pela taxa de inflação americana do período, mas é um valor contábil. O fato é que, desde a instalação da primeira fábrica de automóveis do Brasil, essa fábrica cresceu, teve ganhos de produtividade, se expandiu, reinvestiu uma parte dos lucros, etc., etc. Então, é normal que a escala de operações, as vendas e os lucros dessa empresa, fique ativamente. Então, assim, eu não fico tão preocupado com essa relação. Mas, sabe, não é um calote que a gente já trouxe? Não, não. O que me preocupa mais é o seguinte, é saber quanto que desse investimento está sendo revertido em exportações. Do ponto de vista... Que, veja bem, do ponto de vista do balanço de pagamentos, se você quer analisar do ponto de vista dinâmico, você tem que pensar o seguinte, bom, se eu recebo um investimento externo direto hoje, lá na frente, quando ele amadurecer em 5, 10, 15 anos, ele vai gerar, para sempre, um fluxo de saída de remessa de lucros e dividendos. Isso é normal, isso faz parte das regras do jogo. Bom, agora, para fazer frente a esse fluxo, eu gostaria que esse investimento externo direto, não só trouxesse tecnologia, mas também contribuísse para exportações. E é isso que nós não estamos... Isso não existe no Brasil. Vou colocar um dado concreto. Até o final da década de 90, o Brasil era um dos maiores exportadores mundiais de automóvel. Hoje, nós perdemos essa posição médica. A China coloca isso? Oi? A China coloca essa condicionagem? Coloca essa condicionagem. É possível, pelas regras do mercado, colocar uma condicionagem desse tipo? É claro, você pode criar uma regra de dizer, tudo bem, você vai investir aqui, mas eu quero uma meta em termos de exportação. Até porque uma parte dessas empresas também utiliza dinheiro do BNDES, que é dinheiro subsidiado, dinheiro do governo. E o BNDES pode colocar como uma das cláusulas para concessão de empréstimos, metas de exportação. Exigir uma contrapartida. Exigir uma contrapartida. Professor, há estudos aí sustentando que a maior parte desses investimentos diretos estrangeiros não é empregada na expansão produtiva. O senhor já mencionou, de certa forma, isso. Eles seriam usados? Há estudos, por exemplo, do IPEA dizendo isso, né? Seriam usados pelas transnacionais, principalmente para assumir, por meio de aquisições e fusões, o controle de atividades produtivas pré-existentes. Não há expansão dessa produção, né? Quase sempre criadas com capitais de empresas brasileiras. Muitas vezes, como o senhor também já mencionou, com o financiamento do BNDES. O senhor compartilha dessa visão? Está preocupado com isso? Não, eu realmente estou preocupado. Acho que esse é um estudo interessante do IPEA. De fato, uma parcela considerável do investimento externo direto no Brasil é fusões e aquisições. Eu desconfio também que, mesmo aquela parte que é para projetos novos, não seja integralmente de projetos novos, que você tenha também alguma forma de disfarce de capitais especulativos, em função dos controles de capitais que a economia brasileira, desde 2007 e 2008, vem adotando. Então, realmente, isso é preocupante. Eu acho que deveríamos ter uma política que colocasse certos condicionantes. Príncipe, ou seja, envolvendo o dinheiro do BNDES, utilizado, então, para fusão e aquisição de empresas, deveria haver um condicionante em termos de meta de exportações. Um pouco nessa linha do senhor, o deputado, o senador João da Costa, do Partido Pátria Livre, que é um partido, assim, não é muito conhecido, mas está representado no Senado Tocantins. Baseado no estudo de uma consultoria, diz que de janeiro a setembro, 247 empresas nacionais foram adquiridas por fundos, bancos ou outras empresas estrangeiras. Me parece que borrubora com isso, quer dizer, estão comprando plataformas já instaladas, pouca tecnologia e nenhuma meta, portanto, de exportação. Ou seja, esse não é o nosso modelo. Esse, definitivamente, não é o nosso modelo. Quer dizer, nós precisamos, ou seja, o investimento externo direto, a função principal dele no desenvolvimento econômico é transferência de tecnologia. E, mesmo assim, o ideal é que ele, do ponto de vista do balanço de pagamento, seja autofinanciável. Ou seja, o fluxo de remessa de lucros e dividendos que esse investimento externo direto vai gerar ao longo do tempo tem que ser compensado por exportações feitas a partir das empresas constituídas pelo investimento externo direto. Agora, o problema aí, um agravante, né, professor, seguindo até seu raciocínio, provavelmente, é que, com essa desnacionalização, as multinacionais acabam substituindo algumas empresas brasileiras que estavam operando na área de fornecimento de componentes, de insumos, que passa a ser substituída pela importação pura e simples de produtos. Com isso, há um deslocamento dessas empresas nacionais do mercado. Pode aí estar uma explicação de desindustrialização ou desaceleração da industrialização, né? Mas haveria outras consequências negativas desse processo de desnacionalização? Olha, a consequência mais importante da desnacionalização da economia é a perda de autonomia do investimento no Brasil, no sentido de que uma parcela crescente dos gastos de investimento das empresas passa a ser decidido pelas suas sedes em Londres, em Paris, em Bruxelas, em Washington, Nova Iorque ou Pequim. Então, você perde soberania mesmo, no sentido de que o investimento, que é a variável fundamental para você ter crescimento sustentado ao longo do tempo, passa a ser decidido não por empresários brasileiros que miram o desenvolvimento do Brasil, mas por empresários situados em outras partes do mundo. Professor, já estamos terminando esse bloco, só rapidinho. Já passou nessa bancada alguém que disse que um dos problemas nossos está na própria Constituição Brasileira que define empresa nacional, faz uma diferença entre a empresa nacional. O senhor acha que essa definição da Constituição é um elemento legal que nos atrapalha? Bom, eu não sou divulgado, então eu não tenho nem jurista, não vou emitir opiniões sobre a Constituição Brasileira, mas eu só enfatizo a necessidade de nós termos uma economia menos desnacionalizada do que nós temos hoje e fomentar aquele tipo de investimento externo direto que é realmente necessário para a nossa economia, que é aquele que está atrelado a transferência de tecnologia. No próximo bloco nós vamos examinar se são eficientes esses mecanismos de controle dos investimentos diretos estrangeiros ou se estaria ocorrendo algum tipo de burla a esses mecanismos. Continuem com a gente.